Fala galera, beleza? Tamo de volta aqui com mais um prensa dando mods pra vocês e dessa vez, pessoal, pra gente conhecer algumas plantadeiras da John Deere aí, que é a linha DB, cara, eu acho que é uma linha mais top da John Deere, né? Uma coisa que vai ficar bem da hora aí no seu Farm Simulator. E é isso, pessoal, antes da gente tá conhecendo esses mods, eu queria convidar vocês, que ama esse mundo da agricultura, assim como a gente, a se inscrever no canal e se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa aquele likeão pra dar uma força pra gente, beleza? Quem puder compartilhar com um amigo seu aí também, que gosta do Farm Simulator 22, ou galera, que curte algumas séries massas aí, brasileiras, gringas, de todo jeito, a gente faz no canal, então eu vou ficar muito agradecido se você puder compartilhar. E é isso, bora lá conhecer essas plantadeiras, sem enrolação, cara, que eu acho que tá muito bacana. Pessoal, como sempre, pra quem tá perguntando onde a gente tá, a gente tá no mapa Estância São Carlos, tá? É um mapa que tá em desenvolvimento e logo logo vai sair pra vocês, eu expliquei nos vídeos passados aí dos Apresentando Mods. Esses caminhões aqui também, galera, pra quem quiser saber deles, foi apresentado nos últimos Apresentando Mods também, então vai na playlist que tem uns mods bastante bacanas pra vocês e é isso. Bora lá conhecer essas plantadeiras, que eu acho que tá muito legal. Não conheci ainda, tá, galera? Espero que estejam funcionando certinho, porque senão, galera, eu vou ficar muito pistolão, mano. Deixa eu ver aqui, pessoal. Galera, tá na aba Plantadeiras, né, com certeza. E eu espero que esteja funcionando tudo, tá? Porque eu confesso pra vocês que eu não testei, tá, galera? Não testei essas plantadeiras. E, cara, eu espero muito que esteja funcionando muito da hora, porque, cara, tem que funcionar, né, galera? Bebezona, né, mano? Ó, vamos comprar da menor pra maior, galera. Eu sei que tem muita configuração aqui, tá, pessoal? Então eu não vou passar, tipo, falando pra vocês um por uma certinho. Ou eu passo, não sei. Eu vou comprar das mais top que tem, pessoal. Vou comprar das mais top que tem. Porque aí fica mais fácil pra gente ver, né? Ó, dá pra colocar também as luzes aqui em cima, né? Da hora. Muito top. Wheel Configurations. O que muda ali? Não tô vendo nada mudando, pra ser sincero aqui, ó. Tem cover? Não sei, mas eu vou deixar. Não sei o que que é, mas eu vou deixar. GPS, né? GPS visão brabo aqui. DB-60 sem marcador, porque colocamos GPS, temos que tirar o marcador. Configurações das rodas. Hum, interessante, hein? Interessante. Ó, as rodas brabo ali, mano. Grandona. Vamos deixar ela, rapaziada, na roda. Padrão. Vamos colocar isso aqui, ó. Esse aqui tá legalzinho, ó. Não precisa ficar trocando muito roda, porque roda a gente não realmente não coisa. Deixa eu ver isso aqui, galera. Wheel Covers. Eu não consegui ver onde que é esse Wheel Covers até agora, pessoal. Ah, cara. Já vi o que que é, mano. Bem em cima ali, pessoal. De onde que tá as rodas da frente, ó. Vou deixar a compra pra gente ver como é que é. Vou rendar, tá? E eu acredito que as outras plantadeiras, galera, vai ter as mesmas configurações da DB-60, né? Deve ser, certeza, com as mesmas configurações, cara. E é muita configuração, galera. Você vai fazer do jeito que você quiser. Fertilizante líquido, padrão, tá vendo, ó? Dá pra vocês colocarem sem fertilizante, cara. Tem muita coisa, galera. Tem muita coisa, mano. Inclusive, tá muito top, cara. Eu só espero que isso aqui não esteja lagando, né, pessoal? Porque no... No Farmsk Mulher T19, ele lagava um pouco, mano. É, GPS, né? Tirar os marcadores. Nossa, imagina o tamanho do marcador de uma plantadeira dessa, galera. Olha isso aqui. Tá louco, mano. Vamos tirar. Configurações da rodas. Qual que é a roda padrão, mano? Deixa eu ver. Não, vou deixar ela baixinha mesmo. Vamos comprar desse jeito. E também, galera, vamos conhecer agora a DB-120, que é a maior plantadeira, eu acho, da Durantir, né? Por enquanto, dessas que nós temos, vamos colocar aqui tudo nela de novo. Cara, eu não sei se eu vou colocar essas caixinhas, apesar que é... Ó, a marca da roda, cara. Caraca, dá pra colocar a marca da roda aqui, pessoal. Top. Smartbox. Ou eu compro uma sem isso aqui pra nós ver como é que é, galera? Posso comprar sem pra nós ver, né? Nem sei pra que funciona isso, pra ser sincero pra vocês. Sei lá. Ah, vamos deixar a comba, vamos deixar ela completona. Worklights, acopladores, acoplador traseiro. O que que carrega aqui? Seria um tanque de fertilizante atrás da plantadeira, cara? Deve ser, né, pessoal? Essa aqui não tem os marcadores, é lógico que não ia ter, né? O tamanho da plantadeira dessa é gigante. Eu vou arrendar. Nossa, galera, o dinheiro foi arrisca, hein, mano? Eu vou pedir um dinheirinho pro banco aqui, pra gente pegar um trator pra poder testar ela. Pessoal, lembrando que os mods vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Então quem quiser baixar vai estar no primeiro comentário fixado aí. Junto com, talvez, se tiver crédito pra galera, se eu procurar e achar aí eu vou colocar, tá? Beleza? Então é isso. Vamos pegar um trator grande aqui, né? Porque essas plantas dele tem que ser trator grande. Eu acho que vai ser um 9R aqui, né? Com roda, bonitinho. Mitas, pneu mitas é bonito, hein, galera? Não, bem, esse aqui tá meio zoadinho. Vou deixar mexerinho. Quero o pneu largo. Ou duplado, né? Duplo mais peso. Beleza, bonitinho. Design no S, né? Esse é o negócio da frente. Peso frontal. Bastante peso. Pra ficar bonito. Apoplador. Como a gente vai puxar só a plantadeira? Eu vou tirar o 3 pontos, pra ficar bonitão. Não preciso do negócio. Vamos arrendar. E, galera, eu acho que isso aqui vai ser muito top, pessoal. O que vocês acham, galera? Eu acho que isso aqui no Farm Simulator 22 deve ser muito louco, mano. DB-60 dá pra ter com 8R, né, pessoal? Vai ficar top com 8R. E eu vou pegar a grandona aqui, né? Pra nós ver como é que ela tá. E a gente precisa de espaço pra poder desdobrar um tamanho da plantadeira dessa, né, galera? Lembrando que pra testar, pessoal, você vai ter que jogar, cara. Pra testar se realmente tá funcionando bonitinho. Porque levaria muito tempo, cara. Eu acho que vocês não têm paciência pra ver, né, galera? Pra ver tudo isso, mano. Cara, muito lindo, galera. Muito lindo, realmente, mano. Com esse trator aqui, ó. Engatas e mangueiro. Tudo bonitinho, cara. Pessoal, realmente... Opa, esses canos aqui. Ó, os canos tá sumindo, cara. Depende do jeito que você olha. Isso aqui eu vi que tem na plantadeira do Farm Simulator original, pessoal. Será que isso aí é uma coisa que a Giants coloca pra não pesar? Isso aí tem na plantadeira original da John Deere. Eu vi isso aí. Cara, muito linda, realmente, galera. Não é por cima? Muito da hora, pessoal. Da hora mesmo, mano. Pra quem tem aquele campão gigante e quer plantar uma plantadeira muito linda. Não tá pesando, não, galera. Não tá pesando, não, tá ligado? Eu vou desdobrar ela pra gente ver como é que ela tá. E vou pegar também o 8R pra nós ver como é que fica. Eu acho que a DB é 90, galera. Deixa eu ver quantos cavalos ela precisa. Por enquanto ela vai... Não, vocês querem ver a animação. Vamos ver a animação dela desdobrando. Será que cabe aqui, pessoal? Espero que caiba, hein? Vamos ver a animação dela. Cara, eu acho que até aquela DB 90, o 8R, deve aguentar puxar, pessoal. Eu acho, né? Não sei. Aí, vamos ver. Demora pra desdobrar, tá, galera? Mas é padrão. Olha o tamanho da plantadeira, né? Normal que demore. Cara, muito lindo, velho. As plantas... Mano, eu sempre falo pra vocês, pessoal. Eu adoro os maquinários da New Holland. Mas eu tenho que confessar pra vocês que os maquinários da John Deere, cara, eu acho que é os mais bonitos, mano. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso, galera. Depois eu vou olhar os tamanhos pra vocês também do... De plantio dela, né? Da área. Ou eu acho que ela vai desdobrar o da esquerda e depois o direito, hein? Nossa, mas demora pra caramba, galera. Você tá doido, mano. Mas é muito grande, velho. A área de plantio é muito grande, pessoal. É, demora realmente bastante, pessoal. Demora muito, mano. A galera impaciente fica como, né? Tá, ela vai só desdobrar aquela parte ali. Eu vou pegar um 8R, galera. Na verdade, eu vou ver quantos cavalos que elas precisam, né? Pra trabalhar. O que eu comprei ela aqui, ó. Essa aqui precisa de 315 CV, que é a DB90, né? Ah, galera. Ela precisa... O 8R, eu tentaria puxar ela. Mas eu acho que não é legal, não, viu, pessoal? Eu acho que não é legal, não, cara. 370 CV precisa da DB120, ó. Mas eu acho que a DB120 colocar no 8R não é legal, não. Não sei. Comente a 6 que manja aí. Eu não colocaria. A DB90 talvez eu colocaria. Ah, o tamanho dela, né? Nossa, galera. Cabe coisa pra caramba, mano. Olha aqui. 6.000 litros de fertilizante, cara. Tá louco. Cabe muita coisa, galera. Fertilizante, semente, as coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um trator 8R pra nós ver como é que ela fica. Cadê um 8R bonitão? 8R. Cadê o 8R? O que é o 8R? Ah, pneu Michelin, né? Porque senão o Renan fica brabo com nós. Tem que ser patrocinado. Design US. 3 pontos. Peso frontal. Motor mais forte. Arrendar. Vamos ver como é que ele fica naquela plantadeira. A DB60, galera. Acho que eu vou testar só com a DB60. Piqueira no nosso plantadeira é igual, né, pessoal? Só muda o tamanho delas aí. Nossa, mano. Olha o tamanho daquilo ali, velho. Ficou monstro demais, mano. Tá levinho, tá, rapaziada? Não tá pesando pra mim, não. Tô jogando de boa aqui, tá? Não sei como é que vai ser o vídeo pra vocês, mas aqui pra mim realmente tá muito de boa, pessoal. Galera, vai de vocês, tá o que eu falei, mano. Não sei se coloca o trator que vocês quiserem na plantadeira, tá ligado? Mas eu acho que uma DB120 no 8R é exagero, mano. Não sei. Pode ser que eu esteja falando abobrinha pra vocês, né? Cara, eu acho que todas elas estão demorando, galera, pra desdobrar, mano. Mas ficou um conjunto muito bonito, né? O que vocês acharam, velho? 8R novão, tá ligado? Zeradão. Isso aqui talvez até um 7R puxava, né, galera? É um 7R, mano. Porque o 7R também é muito bruto. Eu acho que tem quase 400 CV, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o 7R. Aqui é o 6R. O 7R já é considerado um trator grande, tá vendo, galera? Ó, tem 388 HP, mano. Cara, esse aqui desdobro tá aqui rápido, né? Galera, o conjunto ficou bonito, mano. Ficou bonito, velho. Eu gostei. O que vocês acharam, rapaziada? Galera, quem assistiu esse vídeo até aqui, coloca a hashtag... DB... Cara, DB não, porque tem várias DB, né, rapaziada? Coloca a hashtag John Deere, mano. Pra eu saber quem que é os caras raiz que assistiu esse vídeo até aqui. Não precisa nem colocar a hashtag. Só coloca John Deere. Fica melhor, galera. Fica bem melhor, mano. E, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui, velho. A outra plantadeira é igualzinha, tá, galera? Não tem muito o que muda. Só muda realmente o tamanho, tá ligado? As DB realmente é assim. Eu acho que vai fazer bastante diferença pra vocês no jogo de vocês, tá, galera? É, lembrando que sempre os mods que saírem, eu vou trazer bastante mods pra vocês, tá? Amanhã tem mod de novo, cara. Saiu vários mods apresentando mods. Saiu, cara, aqueles caminhões. Saiu várias coisas aí. Saiu mapa. Saiu várias coisas. Então, cara, eu vou trazer sempre pra vocês em primeira mão, beleza? Galera, fiquem todo mundo com Deus. Muito obrigado pela força mais uma vez. Espero muito que vocês tenham gostado. E logo, logo, tamo devolta. Lembrando, link de download, primeiro comentário fixado, beleza? Pode ser que devore um pouquinho, galera. Porque, às vezes, essas horas que sai esse vídeo, eu tô gravando. Então, cara, tipo, caso eu não tivesse link... Vocês aparecem um pouquinho depois, beleza? Lá mais ou menos pra meio-dia. Galera, fiquem todo mundo com Deus até depois. É nóis e falou!